O áudio tá rolando aí? Tá rolando, tá, tá. E fiz uma viagem transcendente tão pra frente que eu juro Quando acordei que der por mim no tempo foi parar no futuro E no futuro foi quando eu me deparei com as coisas reais Havia mais humanidade até do que contas digitais E tem mais As fábricas só fabricavam sons e coisas do coração E não faltava na mesa do povo nem trabalho nem pão Eu fui no futuro, o futuro é massa Fui no futuro, o futuro é massa Fui no futuro, o futuro é massa Eu fui no futuro, o futuro é massa Fui no futuro, o futuro é massa Fui no futuro, futuro é massa Tava mais fácil de se conhecer e de se comunicar E todo mundo tinha uma casinha e um barquinho no mar pra pescar Ninguém morria mais nem de utopia e nem de solidão E a vida era tão boa que eu não quis voltar pra casa mais não Quando eu voltei pra casa alucinado de tanto viajar Eu disse pra mamãe ficar tranquila que esse mundo não vai se acabar E agora eu vou dormir pra garantir que vem mais um sonho bom Porque eu conheço todo o meu futuro aqui na palma da mão Eu fui no futuro, futuro é massa 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 Todo mundo! Eu fui no futuro, futuro é massa Eu fui no futuro, futuro é massa Eu fui no futuro, futuro é massa Fui no futuro e o futuro é massa Fui no futuro e o futuro é massa Mas vamos lá, vamos conversar Vamos, vamos lá Meu nome é Ana Flávia Ferraz Eu sou coordenadora de tecnologia da ABA De tecnologia educacional e de mídias aqui da ABA Esse é o nosso Future Ed Um projeto feito com a embaixada E com os centros binacionais de todo o Brasil Com apoio da embaixada americana Hoje a gente trouxe duas pessoas bem massa Que a gente chama, né? Pinta valentia de garantade Para conversar aqui conosco Mas antes deles eu quero apresentar a Raquel Que é minha parceira aqui da ABA também Para ela falar um pouquinho dela e do projeto Oi, meu nome é Raquel Eu sou coordenadora acadêmica aqui da ABA E assim, a gente está muito feliz de ter esse momento De realizar esses encontros através do Future Ed O Future Ed é um projeto que, na verdade, é um projeto nacional Onde vários centros binacionais, né? Que são lugares assim como a ABA Que tem como objetivo fazer essa integração Entre Estados Unidos, Brasil Então, assim, cada centro binacional desse Ele vem fazendo um episódio, né? Como esse que a gente está fazendo aqui agora Tudo com o apoio da embaixada americana Nossa história com Edgai e Betita Ela vem de lá de... De Casa Forte De Casa Forte Eles ainda nem tinham a unidade aqui na ABA Acho que eram em 50 metros quadrados Vocês pegaram o segundo do Fabilar O primeiro era 12 metros quadrados E vocês chegaram no segundo Agora ele está no quinto, eu acho Em 2015, eu acho que era Eu levei Paulo Bito para fazer uma piscina lá Eu levei meu filho para conhecer Para olhar Para saber É Eu tinha acabado de voltar da Califórnia De um programa pela embaixada Onde eu fui conhecer o que era O que danado Era movimento maker, né? E aí a gente voltou assim Eu voltei muito maluca com tudo aquilo E como é que a gente vai fazer Enfim, com essa missão Aí Ana Flávia também Que a gente gosta muito de sonhar junto Nós somos pessoas assim Diferentes, mas assim Que a gente se complementa muito E aí as pessoas Vamos atrás E aí foi quando a gente conheceu Essas duas figuras maravilhosas Betita e Edgar Que tem um processo criativo fantástico Que a gente admira muito E é isso A gente não vai ficar com essa missão De apresentá-los Porque a gente vai passar essa missão Para eles mesmos É ligar com você Tem um carregador branco Aqui até hoje da manhã Ó, tem um carregador branco Por aí perdido Então Eu acabei de chegar Acho que é Américo ali Cadê? É, só Já foi Então, acabei de chegar De De 2054 Na verdade Tenho ido com frequência Até lá Até o futuro Para ver como é que estão as coisas Por lá Sou muito curioso Sempre fui muito curioso Desde De De Criança Eu desmontava Os brinquedos E obviamente Raramente conseguia montar de volta E tal Lembro até de Eu devia ter uns 14 anos Eu ganhei uma TV quebrada De presente Uma TV de Sei lá Devia ter umas 40 polegadas Da casa de tubo gigante Quando minha mãe chegou em casa De noite Era componente eletrônico Espalhado pelo quarto inteiro Uma confusão da peste Uma doidice E Então Eu sempre fui muito curioso E aí Quando eu descobri Que era possível Viajar no tempo E até o futuro Eu comecei a fazer Essas viagens E eu aprendi Que isso era possível Com o Peu Um Um Pirraia de 8 anos Que fez essa experiência Ele teve um Um Eu esqueci de botar o cronômetro aqui Já estoura o tempo Sem Começar o relógio Aí fica difícil E E Peu Ele fez um Ele teve um problema A galera esqueceu O portão da casa dele aberto E Cacau A cachorrinha dele fugiu E terminou sendo atropelada Ele ficou muito triste E Resolveu criar uma máquina do tempo Para voltar ao passado E avisar para a família Para não deixar o portão Aberto E para avisar da Covid Também Que estava para chegar E tal Vai chegar uma Covid aí Se liga na Covid E não deixe o portão O portão aberto Esse era o recado Que ele queria trazer E aí Ele estava triste Quando ele começou A construir essa máquina do tempo E De repente Uma hora depois Mais ou menos Ele Ele volta Feliz E E diz Gente Eu fui no futuro E é massa lá E aí Quando eu ouvi essa história Mariana estava comigo Ela ficou doida Ela disse Pô Isso pode virar uma palestra E aí Na hora A gente começou A construir essa história E Bruno Lins Começou a pensar na música E tal Tem o link Inclusive aí De um clipe Que a gente fez Dessa música Então Essa viagem Ao futuro Ela é muito presente Hoje Na minha vida No meio disso tudo Que a gente está vivendo E Agora é muito importante A gente Entender Que Viajar É fundamental Conhecer E prospectar Futuros É muito importante Mas eles Para eles se materializarem Depende do que a gente faz hoje No presente Então O futuro muda todo dia Ou os futuros mudam Todo dia De acordo com nossos atos Então A gente precisa mudar Muita coisa Para que o que eu estou vendo lá Toda vez que eu vou lá Em 2054 Continue acontecendo Como aconteceu Então eu sou Edgar Andrade Sou Cris Lacerda Sócio da gente Diz que eu tenho que dizer Que sou CEO Do FabLab Recife Mas na verdade Eu me considero Um juntador de gente Eu sou uma pessoa Acho que A única habilidade Que eu tenho Que eu não tenho vergonha De contar É que Eu sou uma pessoa Que identifico Problemas Oportunidades bacanas E eu junto Pessoas incríveis Para resolver Esses problemas Ou aproveitar Essas oportunidades Então Meu papel é esse E aí foi assim Que nasceu O FabLab Recife Que começou comigo Betita e Michel E hoje tem o maior de gente Foi assim Que começou Com o Canal Maker E quem não conhece Entra aí Tiara vai botar aí o link É uma plataforma De conteúdos Desse universo maker De inovação A gente já tem um bocado De programa lá Para vocês darem uma olhada E é assim Que eu venho construindo Minhas doidices Então Entrando no papo De hoje Quando eu cheguei Em 2054 Numa Dessas últimas vezes Que eu fui até lá E visitei Uma escola O primeiro sentimento Que eu tive Foi de Desorientação Assim Porque não parecia Uma escola Não tinha salas Não tinha quadradinhos De sala A coisa mais parecida Que tinha Com o que a gente tem hoje Era o refeitório Que não era Muito diferente Do que é hoje E os laboratórios Tinha uns laboratórios Que As máquinas Me pareciam muito estranhas Obviamente Elas evoluíram Das que a gente usa hoje Até lá Mas O que me chamou a atenção Foi isso Os laboratórios E o refeitório Eram parecidos Com o que a gente tem hoje O resto era totalmente diferente Não tinha muros Nas escolas Elas pareciam Praças Com Os artefatos No meio Assim E as pessoas Os artefatos Eram esses laboratórios Assim Então As pessoas Se conectavam Com árvores Com Com brinquedos Com intervenções urbanas Experiências urbanas E as conversas As conexões Os encontros Aconteciam Nesses espaços Em qualquer espaço E também não tinham Turmas Separadas Assim Você não via Fila de crianças Você não via Aqueles grupos homogêneos Era todo mundo misturado Você via crianças De sete anos Trocando a ideia Com adolescentes De treze, quatorze Assim Todo mundo Aparentemente Era uma bagunça Assim A primeira impressão Que dava Era de uma bagunça E Era engraçado Que você via Você notava Que tinham professores E professoras No meio Ali da galera Porque Eram adultos Se não Fossem adultos Talvez você nem percebesse Que tinham professores Ali De tanta Sinergia Que tinha Naquelas interações Ali Você Tinha Uma mulher Comendo maçã E de repente Chegava uma galera E começava a trocar uma ideia Aí ela parava de comer E trocava a ideia Daqui a pouco O grupo se dispersava E ia embora E ela voltava Comia maçã Tinha Um cara Escrevendo Daqui a pouco Chegava um grupo Então As misturas Iam acontecendo Meio que aleatoriamente E E aí eu fui conversar Com uma professora Para saber Tentar se conhecer mais Do que estava rolando E foi engraçado Porque a gente Tem batido Muito forte Hoje Na história Da nota Do quanto A nota Ela prejudica Inclusive A saúde mental Principalmente Dos adolescentes Com essa pressão Toda De ENEM De prova De preparação Para o futuro Para a vida E tal E lá não tem mais isso É engraçado Que num debate Muito importante Que a gente fez Na Beta Educar A gente passou Um bom tempo Discutindo Que a grande Revolução da educação Ela só vai acontecer De verdade Quando a gente Acabar com esse Negócio de nota E Eu fico feliz Em saber Que em algum momento Isso acaba mesmo E lá em Em 2054 Não existe mais Não existe A avaliação Para ver Quem Decora mais coisas Assim como não existe E me chamou Muito a atenção Aquela lógica Que a gente ainda Usa hoje Da vida estudantil Ah, porque você Entra na creche E para de estudar Quando chega Quando sai da universidade Não existe mais Essa história De Ah, eu vou estudar E depois Vou começar a trabalhar E construir uma carreira As pessoas Estudam a vida toda E é engraçado Porque Aprender É tão divertido Que ninguém Quer parar Então por isso Que as pessoas Não param De estudar Porque É massa Estudar É massa Aprender coisas novas O tempo todo E É interessante Porque Dessa última vez Que eu tive Estava rolando Um buchicho Lá na cidade Em Recife Porque Tinha saído A notícia De que A primeira pessoa Com 130 A primeira pessoa Tinha chegado Aos 130 Anos Com Com Muita saúde Assim Com Plenas atividades E tal Fazendo tudo E Não foi uma surpresa Essa primeira pessoa Era do Japão É É E Eu fiquei viajando Porque Aí estava em todas as televisões Não eram televisões Eram imagens projetadas Em tudo que é canto Assim É E E E E a galera Perguntando Sobre a vida Dessa pessoa E é engraçado Teve uma hora Que essa pessoa Disse que Tinha tido Dezenas de carreiras Na vida Assim Eu fiquei muito Fiquei viajando muito Nessa história A gente ainda Se prende muito A essa lógica Da carreira Que carreira Eu vou seguir Que especialidade Eu vou ter E se você parar Para pensar Que essa pessoa Que vai fazer 130 anos Ela já está viva Hoje Assim Eu não acredito Que seja eu Na verdade Eu duvido Que eu seja Essa pessoa Pela qualidade De vida Que eu levo Mas É É muito doido Essa pessoa Já está viva Hoje Ela está no planeta E vai chegar Em 1954 Com 130 anos De idade Com saúde Trabalhando Ensinando E fazendo Um bocado de coisa E E no meio Dessa confusão Toda Eu comecei A Tentar entender Como é Que ficaram As professoras E professores No meio Dessa história Toda E Fiquei muito Feliz Não sei se Vocês viram Mas Alguns meses Circulou Uma notícia De que A profissão Do professor Da professora É uma das mais Disputadas Na Finlândia E É uma das profissões Que mais pagam bem Na Finlândia E óbvio Deveria ser Assim No mundo Todo Deveria ser A profissão Mais valorizada Não só Pela Responsabilidade E pelas entregas Que essa profissão Traz Mas pela Enfim É tão óbvio Que a gente Não deveria nem Falar sobre isso Mas Eu fiquei muito feliz Em saber Que É engraçado O termo Professor Professor Praticamente Não existe A galera Não se chama mais De professor Professora Mas Você identifica Essas pessoas Como Figuras Responsáveis Por fazer As articulações De tudo É meio doido Parece Uma parada Meio mítica De mestres Não sei o que Mas não é O mestre Mais Do conhecimento Aquele que sabe Tudo E que ensina Coisas São mestres Mestras Das conexões É muito Foi uma viagem Muito Muito interessante Essa E Só pra fechar E Tentar trazer Um pouco De De Talvez De consistência Pra essa viagem Toda que eu fiz E ao tema Dessa conversa Da gente hoje É E foi de propósito Que a gente colocou Tecnologia É No tema Pra falar No final dessa Minha primeira parte Da fala Da conversa Que A tecnologia Não é determinante Pra construir O futuro Da gente Ela não é Não é ela Que vai determinar Pra onde é que a gente vai Ou como a gente vai A gente é que vai fazer isso A gente é que vai definir Se vamos construir Nos próximos Trinta E quatro anos Uma sociedade Mais justa Pra todas as pessoas De todos os lugares E que todas as pessoas De todos os lugares Tenham a possibilidade De serem felizes Simplesmente isso Simplesmente serem felizes Ou Se nesses próximos Trinta anos A gente vai mergulhar Na Matrix Eu não vou falar Da Matrix agora Se der tempo Depois Se alguém tiver interesse No meio da conversa Eu conto essa historinha Porque a minha teoria É que a gente já está Meio que dentro dela E a questão é O quão a gente vai Mergulhar nela Ou não Então É a gente que vai definir Qual é o futuro Que construíremos Eu estive lá E até agora Está tudo certo Vamos ver daqui a um ano Daqui a dois Daqui a cinco Tudo vai depender Da gente Que viagem Viu? Eu quero saber Da Matrix Depois O que é bom De ouvir Essa experiência De ligar Lá no futuro É que dá Muita esperança Para a gente Mas aí Para a gente Chegar até lá A gente precisa Começar a construir Agora E aí Para falar do agora A gente vai para a Betita Que é aí A nossa A pessoa que é responsável Por construir Junto com os alunos Aqui Os projetos tão legais Já pensando Vendo o agora Tendo esse olhar Global Para o que o mundo Nos apresenta E como é que a gente Vai realizar Esse sonho De construir Um mundo melhor Que a gente precisa Começar essa construção Hoje Na verdade Vai lá Betita Oi gente Olha Uma coisa Edgar não me chamou Poxa É só ali A gente ensaiou Tão direitinho Betita Você é a terceira pessoa Que reclama Eu vou criar um tutorial Sobre como fazer Essa viagem para o futuro É sério Vou fazer Pois é Você devia ter me chamado Para ir para o futuro Porque Eu fiquei ouvindo aqui E eu fiquei Vendo como é Como é Como é Como é Esse futuro E pensando No que a gente construiu Agora Porque quando é o presente Para a gente ralar Bem muito Ele me chama Para fazer Essa experiência Do futuro Para a gente dizer Que massa Olha que incrível Ele foi só Mas eu vou chegar lá Eu vou lá Para esse futuro também E eu sou Betita Valentim Sou sócia De Edgar No Fab Labo Recife Sou coordenadora De educação maker E conheci as meninas Nessas experimentações De vida Pensando no futuro Agora Então a gente começou A construir Esse futuro Eu acho Eu e Edgar Construindo no Fab Labo Pensando no Fab Labo Que eu acho Que o Fab Labo Ele é Exatamente Como é que a gente Constrói essas experiências Agora Para a gente transformar Esse futuro E quando a gente diz Vamos mudar o mundo Quando a gente faz Aqui e agora A gente vai mudar o mundo Então Estamos há um tempo Nessas descobertas Nessas curiosidades Para transformar Esse futuro E pensando Edgar falando ali Das escolas O que a gente Fazendo agora A gente precisa Proporcionar E conectar Essas escolas Com as crianças Porque é isso Que vai A gente vai chegar Nesse futuro Que a Edgar Está falando Se a gente começar Agora Conectar Essas experiências Nas escolas Com as experiências Que encantam As crianças Que despertam A curiosidade Nelas Então Na medida Que a gente Volta a ser Enquanto adulto Descobrindo Essa curiosidade Para dizer assim Então eu vou chegar lá Eu vou fazer Esse futuro Eu vou construir Essas experiências Agora Para poder Conseguir ter Esse futuro Que a Edgar Falou Que na verdade Se você for ver Tem muitas coisas Que se conectam Com o passado Nessas experiências De espaço De aprendizagem Colaborativo Junto E que eu acho Que é o que a gente Tenta fazer Com o movimento maker Quando a gente Começa A levar Esse movimento maker Esse fazer Para as escolas A gente está Exatamente Criando Esse cenário Essa possibilidade Dessa experimentação Que é onde você vai Despertando a curiosidade O que é que Essa juventude Quer fazer O que é que a gente Quer fazer Enquanto educadoras E educadores Para tornar Essa experiência Do espaço De sala de aula Não só Como um processo De educação Mas um processo De aprendizado A partir do Mão na massa Que é onde você Faz convites Eu acho que no futuro São convites Para a gente Ver o que O que é que a gente O que é que desperta O nosso interesse O que é que instiga A gente O que é que Faz os nossos olhos Brilharem Para a partir disso A gente Vamos fazer um convite Para a gente criar Soluções Criar projetos Significativos Que façam Diferenças Na minha vida E na vida Das pessoas Ao meu redor E na vida Da minha cidade Transformando Esse futuro E a partir Dessa troca De experiência Então quando a Ligar Estava falando ali Sobre como eram As educadoras E os educadores Que eles estavam ali Todo mundo Fazia parte Dessa troca Então acho que É isso que a gente Agora Nesse presente A gente está fazendo Estamos caminhando Nosso sonho É que isso Seja estendido Para todas As escolas Para todos Os espaços De experiência Em educação Que não é só Na escola Mas acho que Na nossa vida No nosso dia a dia Em casa No trabalho Que a gente consiga Experimentar coisas Experimentar Ir para o futuro Experimentar Ideias Experimentar Soluções Ter essa curiosidade Para dizer Poxa Como é que é isso Vou lá e faço Colocar a mão na massa E fazer essa troca De experiência Então foi assim Que surgiu Eu acho Que o nosso Nossa vida De educação A partir Do movimento Maker Foi Experimentando Quando a gente Teve o prazer De conhecer Raquel e Ana Lá No início Numa oficina Bem experimental No Familave Pequenininho Foi o início Disso E isso só foi possível Quando a gente disse Poxa Vamos ver Como é que é Vamos ver Como é que isso acontece Como é que a gente Pode transformar Atividades pontuais Num projeto maior Num projeto de educação De vida Então a gente começou Com a Maker School E a gente começou A desenvolver os projetos Na escola Que tem exatamente Esse propósito Sabe É de Esse fazer Esse trabalhar Com projetos As crianças E jovens E adultos Conseguem ter Um entendimento Maior Muito mais Daquele tradicional Onde você Não contextualiza Onde você Não brinca Não experimenta Não resolve problemas E não cria processos De aprendizagem Para competências Não é só Para ali Eita Eu vou fazer Aquela Ainda bem Que no futuro Não existem mais provas Ufa Onde ali Eu não vou estar Aprendendo aquilo Para estar resolvendo Uma questão Uma prova Mas eu estou Ali aprendendo Trocando experiências Experimentando Para resolver Questões Resolver problemas E criar soluções Então acho que O que a gente Vem desenvolvendo Esse futuro dele aí Que ele foi Não me convidou É porque a gente Já está agora Criando essas experiências Nas escolas Vocês Junto com a gente Também Na aba Com crianças Com jovens Com adultos Então acho que A educação maker Essa educação Do aprender fazendo Ela que possibilita A gente ter Essas experiências De convivência E de partilha Nesse futuro Que a gente Vai estar ali Ou num laboratório De tecnologia Num espaço maker Ou numa Embaixo de uma árvore Numa feira da cidade Então acho que É muito Nesse Vivendo esse ambiente Que a gente vai Conseguindo construir Esse futuro Então a gente precisa Agora Exatamente continuar Fazendo isso Começamos E vamos continuando É isso mesmo É isso mesmo Eu gosto muito Porque A gente que faz Que faz aqui Eu ajudo vocês Com o projeto De maker Com a escola A gente começa Com um problema E é dentro De sala de aula Não é um local Tecnológico Como a gente diz Não é um laboratório Tecnológico É na sala de aula Mesmo Que a gente acontece Que a gente leva Que a gente leva um problema Para os meninos Solucionarem Então assim Não tem como a gente Falar melhor Dessas experiências Para os meninos E eles vibram O tempo todo Pensando em como Vão solucionar Eu queria até Que tu falasse Um pouquinho De como acontece Esse processo Nas escolas Do problema Que é levado Dos meninos Como é que eles pensam Da volta Daquele pitch Que a gente faz Aí a gente volta Com as perguntas Explica um pouquinho Essa parte De maker Educacional Para dar uma contextualizada Assim Quando a gente começou Lembra? A gente tem a história Do vamos começar Pela casa E era exatamente Pensando na casa No futuro Porque o futuro Ele é massa Ele é massa Ele te dá Essa possibilidade De você Sair Do que Sabe Do que te prende Sair daquela caixinha Ela te dá Exatamente Vamos pensar E aí onde vem Grandes Invenções E grandes ideias E aí a gente começa Com esse projeto Da casa Até chegar na cidade Então você vai Tendo essa construção De como seria Essa casa no futuro Quais são os problemas Da minha escola Que eu quero resolver Quais são os problemas Do meu bairro E da minha cidade Então a gente também Trabalha muito Com as ODS Então a gente lança Alguns temas Para de fato Essas crianças E esses jovens Já começarem A serem protagonistas Desse futuro Então eles precisam Estar ali Atentas e atentos Poxa Eu também faço Parte disso E aí Lança esse tema Eles têm as ideias É muito massa Isso Então Todo o processo De criação De o que é que vai ser De inspiração Então é o nosso ciclo Da invenção Começa com O processo De inspiração Que eles vão se inspirar Em fazendo pesquisa Fazendo entrevistas Cada um Cada um Vai tendo Um olhar Para essa inspiração Depois tem todo O processo De ideação E é legal Que eles chegam Às vezes com as ideias E a gente vai Ouvindo E também Esse processo De troca De experiência Dizendo Pela minha experiência Vamos aqui Construindo Não temos Esse tipo Isso é massa também Não temos Esse tipo De material Ou de máquina Ou de Sabe Para desenvolver Esse projeto Então eles também Vão entendendo Qual é a realidade E o que é que eu posso criar Colocam a mão na massa Que é o momento Onde eles mais Vibram Elas e eles Vibram Nessa processo Dessa construção E depois também Tem todo Uma defesa Do projeto Então eles Já começam A entender É um empreender Quando a gente vai Vendo assim Atitude empreendedora Não aquele empreender De negócios Mas é aquela Atitude empreendedora De buscar soluções E criar Gente, isso são crianças São cada projeto Sensacionais É incrível E é engraçado Betita Que muita gente Confunde Quando a gente fala De empreendedor Muita gente Confunde Empreender Com empresariar Todo mundo Deveria ter Seu espírito Empreendedor Seja Para trabalhar Numa empresa Para trabalhar Num hospital Numa escola Você ter o olhar Sobre os problemas Que o cercam E pensar Acho que está Acho que está na base Do que a gente faz Inclusive A gente vai Era para a gente ter rodado Esse ano No ano que vem A gente vai começar A empurrar negócios No Fabulado Recife Startups No Fabulado Recife E o princípio O princípio básico Estourar Estourar A gente não vai achar ruim Mas não é isso Que a gente persegue Acho que é muito importante Separar isso Nesse mundo Da RTE hoje Que é pautado No acúmulo de coisas No acúmulo de riquezas Tentar se desprender Um pouco disso A gente é mais Índice de felicidade bruta Do que Produto interno bruto Com certeza Com certeza Perfeita Só fazendo uma Um red papo Como a gente chama Do que a gente vive até agora É a gente Porque surgiu uma pergunta No chat E aí eu vou voltar Para o Edgar Edgar Vamos lá para o futuro Deu uma olhada No que nos espera Não é Viu que está dando Tudo certo por lá Que a gente tem que Continuar Caminhando Mas assim Para construir Para construir Mudando algumas coisas Para poder chegar Nesse futuro Que está massa Lá na frente E aí Guilherme Perguntou o seguinte Essas empresas lá Quando você chegou Em 2054 Como eram? E aprendizado lá Como era? Diz aí a tua experiência Então É engraçado Porque Porque A escola Em 2054 Para mim Ela já está perfeita Ela já está toda Prontinha Do jeito que A gente sempre sonhou O mundo dos negócios Ainda não Mas Evoluiu muito Gente Ainda existem Grandes Empresas Que dominam Mercados Globalmente E tal Mas aconteceu Uma história interessante A gente A gente começou A cobrar mais Mais responsabilidade Mais bom senso Dessas empresas Muitas empresas Que hoje são grandes Desapareceram Já não existem Em 2054 Não vou contar quais são Quem quiser Vai lá ver Mas Muitas empresas Que hoje são grandes Desapareceram Porque não perceberam Que não dava mais Para pautar Os negócios No lucro A qualquer custo Acima de tudo E de todos Acima do meio ambiente Acima da vida Das pessoas E tal Então A história Ainda é pautada No lucro Em acumular riquezas Eu não sou Contra isso Eu não sou Contra o lucro Eu não sou Como é que se diz Eu não sou Comunista Como alguns me chamam Mas O que aconteceu Em 2054 Foi que a galera Passou a ter mais Bom senso Não necessariamente Porque magicamente Passaram a ser Mais solidárias Apesar de muita gente Ter virado essa chave Lá Mas Porque a cobrança Da sociedade Passou a ser muito maior E As empresas Elas se tornaram Ambientes De aprendizado Constante Como eu falei Como as pessoas Estudam a vida toda Aprendem a vida Toda Não tem mais Aquela história Da A escola Que prepara Para a vida Ou a universidade Que prepara Para o mercado Todo mundo prepara Para tudo Está todo mundo Dentro desse processo De formação constante As famílias Se envolvem mais Nesse processo As empresas Enfim Então Esse processo Ele é muito Fluido Não tem Eu não consegui Talvez tenha Quando eu voltar lá Eu vou prestar mais atenção Eu não consegui Observar ainda Por exemplo Estruturas hierárquicas Você não consegue perceber Quem é chefe de quem Se é que há Chefes de pessoas É muito interessante isso E tem uma coisa Que me chamou Muito a atenção Também Que é Surgiram Novos modelos De negócios Novas formas De se De se gerar negócios Algumas delas A gente já começa A perceber hoje Por exemplo Ninguém tem coisas As pessoas Quando precisam De algo Pagam Para usar algo E depois devolvem Ninguém precisa Ter coisas A não ser Obviamente Coisas que tocam O coração da gente Então Uma obra de arte Uma roupa Que você acha legal Que você se identifique Mesmo assim Quando você perde Esse carinho Pelas coisas Elas viram Matéria-prima Novamente Para se tornarem Outras coisas Então A relação da gente Com o consumo Ela mudou muito Não por Mais uma vez Não porque De repente As pessoas Não quiseram mais Consumir Todo mundo Ficou com batas Andando no meio Da rua E tal Nada disso Tem a galera Do luxo Tem a galera Que não se preocupa Muito com esses luxos Tem do mesmo jeito Que tem hoje O que mudou Acho que foi A relação Com essas coisas Eu não sei Se no meio Desse processo Quando estou conversando Com a galera Não sei se no meio Desse processo Rolou alguma catástrofe Alguma história Que Em relação A Matérias-primas Para se produzir coisas A oferta De insumos Para a produção Mas É porque Eu fiquei tão empolgado Que eu só me peguei Nas coisas boas Eu não vi ainda O que é que tem De mazela Por lá Não Eu só estou vendo O que é que tem De bom Mas Guilherme Eu fiquei bem Otimista E é engraçado Porque Tem muita gente Que simplesmente Resolve problemas Sem necessariamente Estar preocupado Se aquilo vai virar Um negócio Ou não Tem uma História bacana Que é Em algum momento A renda básica Universal Vira realidade E isso acontece Não porque Os governos Ficaram bonzinhos Acontece porque Como Boa parte Dos empregos Desapareceram E muita gente Sofreu nesse processo E ficou sem trabalho E as indústrias Passaram a ter Uma capacidade Muito maior De produção Indústrias Que com humanos Produziam mil coisas Passaram a produzir Dez mil Vinte mil coisas Com robôs E começaram a perceber Que não adiantava Produzir muita coisa Se a galera Não tinha grana Para comprar Então a renda básica Universal Ela vira realidade Eu também não sei Em que momento Mas para atender As demandas Da indústria Que continuou produzindo Apesar de que A gente também começou A produzir mais coisas Localmente Que depois Eu posso contar Mais para vocês Eu já falei demais Eu termino monopolizando A conversa Mas tem mais Pergunta aqui Sobre o futuro Porque a galera Está curiosa Com esse futuro Betita Se mete também Nessa história Da tua visão Das conversas Que a gente tem tido Porque muito Do que aconteceu lá Aconteceu por conta Das coisas Que a gente E um bocado de gente Espalhada pelo mundo Tem feito hoje Eu ia falar Exatamente isso Eu acho que Essa visão Assim De algumas empresas Que modificaram A relação Com o consumo Eu acho que mudou Porque a gente Começou também A dizer Eu vou fazer As minhas coisas Então quando a gente Começa a entender Esse Vendo que O movimento Do fazer O movimento Make As tecnologias A favor da gente De fabricação digital Como é que a gente Pode fazer isso E as crianças Agora Tendo acesso a isso Gente Isso vai ser Uma mudança Gigante É quando a gente Vai dizendo Assim As crianças Estão começando Com seis anos Já entender O que é modelagem 3D Que às vezes As pessoas Quando entravam Na faculdade Isso é experiência Própria Já chegaram meninas Estudantes De arquitetura Lá no Fabilado Na aba E quando viu As crianças De seis anos Modelando 3D Elas olharam Para mim Eu não acredito Estou sofrendo Agora Pedindo Para a gente Ajudarem Elas No trabalho No trabalho Da faculdade E as crianças Tendo acesso Então Se a gente For pensar Um pouquinho Quando a gente Era criança O que a gente Entendia de mundo Gente Isso é É muito Revolucionário Essas possibilidades E por isso Que Sim Tem que ter Esse Vamos chamar Esse letramento Tecnológico Ou A gente Está usando Agora Muito mais A Tecnologias Criativas Eu acho Que é isso É uma tecnologia Criativa Porque não é só O Aprender A usar A máquina É o processo De criar Quando as minhas Filhas estão ali Jogando Na verdade Eu criando jogos É totalmente diferente Quando elas Não mãe Eu já Desculpa Não mãe Eu estou aqui No scratch Eu estou no code Então isso Já me deixa Porque elas estão Programando Elas estão Usando a tecnologia Para criar algo Não só para consumir Então sem dúvida Elas vão estar Mudando essa relação Das empresas De como as empresas Vão se relacionar Com elas Como é que elas Esse ambiente De trabalho Essas profissões Que não vão existir Há tantas outras Que vão existir Outras que vão ser Ressignificadas Eu sou psicóloga De formação E minha gente Eu nunca vi tanto A psicologia Como uma potência Para esse futuro Porque a gente Está vendo Que quando É ligado Essa matrix Sim Eu também acho Que tem horas Que a gente Está totalmente Imerso Imersa Na matrix Mas ao mesmo tempo A gente está tendo Uma oportunidade Dessa conexão Sabe Do individual Espiritual Então acho Que tem muito disso Essa revolução Esse futuro também Ele é muito espiritual Não enquanto religião Mas enquanto autoconhecimento E acho que a gente Nesse momento Quanto maior Autoconhecimento E às vezes Não tendo ele Na verdade No último momento Meu Deus Eu não sei Como é Quem eu sou Como é que eu me relaciono Com isso Como é que eu me relaciono Em casa Então sim Eu entendo isso Muito nesse futuro E vendo Esse ciclo Da invenção Que a gente Traz muito Para o ambiente Da escola Da educação E tem outro Que é para a vida E acho que é para a vida Dos negócios Que é para a vida Da gente Que a gente Agora Pensando nele A gente muda Essa realidade Do futuro Quando a gente diz Esse aprender fazendo Quando eu aprendo fazendo Eu estou fazendo o que? Eu estou vendo Quais são as minhas necessidades reais Vamos Né? E aí Quando eu Mas para eu aprender fazendo Eu preciso o que? Eu preciso me conectar Com pessoas Que é muito isso Que a gente faz hoje É E quando eu me conecto Com pessoas Eu preciso entender Quais são as diferenças Dessas pessoas Eu preciso me relacionar Eu preciso aprender Né? A conviver Em sociedade E conviver em pares Por isso que Todo o processo Da educação Ele não pode ser mais ali Cada um Por si Minha prova Meu vestibular Né? Então Se a gente começa A ter esse ciclo De compartilhar De ver quais são As diferenças De aprender a conviver Para depois Aprender a ser E quando eu aprendo A ser Eu aprendo exatamente Me conhecendo E vendo quais são Os meus limites Onde é que eu posso chegar E esse ciclo volta Então isso é para a vida Isso é para a escola Isso é para a empresa E aí se a gente consegue Trabalhar isso Com as crianças Trabalhar isso Né? Com os Com a gente Com o mundo Aí a gente vai ter Esse futuro Bem massa Aí de abrigar E eu acho assim Que esse momento Ele Ele vem trazer Justamente Vem reafirmar Né? Como Quanto Essas conexões São tantas Né? Quando a gente Precisou se isolar A gente viu assim Como Como isso Que a gente tem Né? Com as pessoas E como essas Relações Elas são importantes Para a vida da gente Né? Ninguém consegue Ser sozinho Né? A verdade é essa Né? E quando eu penso Assim no movimento Maker Quando eu penso Na Toda essa transformação Que vocês Estão falando Que a gente está Falando agora Né? Eu penso muito Assim Em algumas palavras Chaves Assim Primeiro acreditar Né? Ter fé no sentido De acreditar Né? Acreditar Naquela possibilidade Né? Não olhar Aquela possibilidade Dentro de uma caixa Fechadinha Que você só pode Fazer aquilo Né? E assim Aí eu quero Eu acredito Nisso aqui Acho que pode dar certo E como é que eu vou fazer Para que isso aqui Se torne realidade Né? Um segundo passo Né? E aí você vai De pouco em pouco Né? Tornando aquilo real Né? Que essa caminhada Ela não pode ser só Ela não é uma caminhada Ela não é uma caminhada solitária Você precisa de outras pessoas Até porque você não tem Todas as habilidades necessárias Para percorrer esse caminho Né? Então assim É extremamente importante Que você tenha Pessoas que vão se conectando Né? E assim E pessoas com habilidades diferentes Da sua Porque aqui dali A diversidade Ela traz uma riqueza Muito grande Para as relações Né? E aí a gente vai Conseguindo caminhar Né? E construir esse mundo Lá de 2054 De 2055 E por aí vai Né? Tornando isso possível E realizando O que hoje pode ser Um sonho Né? E você Tirar aquele sonho Do papel E fazer com que ele seja Uma coisa real Né? E aí eu fico muito É muito engraçado Assim Porque às vezes Quando eu vejo os alunos Nesse momento de pitching Né? Onde eles estão lá Sei lá Defendendo as suas ideias E tal Né? E às vezes eu Como adulta Né? Eu me prendo Dentro da minha caixa De conhecimento De conhecimento prévio E fico Esse menino Não vai fazer isso Como é que ele vai fazer E tá vendo que isso Não é possível E isso na verdade É que é a barreira Né? E é por isso Que a gente vem Isso E é por isso Que a gente vem Assim Com as crianças Porque elas ainda Não estão Nessas limitações A gente vai Se colocando Limitações Né? Ao longo Da nossa caminhada Né? Enquanto lá Na adolescência Né? Na vida adulta E aí a gente vai Não, mas isso aqui Não é possível E um monte de coisa Que vai tolhendo a gente Né? Mas assim Quando a gente chega No momento Que os meninos Estão construindo Ou até lá no início Estão numa fase De pensar Né? De olhar Às vezes Com uma folha Em branco E pensar Quais são as minhas Possibilidades Né? O que eu quero Né? Como é que eu quero Assim Aí teve um aluno Que inventou Um óculos Que soltava um raio Não sei o que Aí ele era assim Isso não é possível Eu olhava para a Ana Flávia E falava Não é Flávia Isso não é possível Aí a Ana Flávia Fazia assim Não, mas veja só Tá certo Mas assim É o adulto Que vem Né? Fala mais alto Do que aquela E aí ele fala assim Ó, isso aqui não pode Isso aqui não é o óbvio Né? Racionalmente Isso aqui não é possível Né? E na verdade São essas coisas Que vão tirando E tolindo os nossos sonhos Né? As nossas realizações E olha Que eu vejo Eu, né? Criando Desenvolvendo E tem momentos Que você vê exatamente Fazendo essas interdições Minha filha estava Ela deu uma parada Porque eu não conseguia Mais se reunir Montando um negócio Com uma amiga Minha filha tem nove A amiga tinha dez E a minha outra filha Caçula Sete anos Montando um negócio Já criaram marca O nome da loja É Maker Kids Não sei porquê E aí eu achei Márcia Só que elas estavam Já planejando Comprar uma casa Porque elas queriam Ter um espaço físico Para fazer atividades Ia ter um monte de coisa Já fez tudo E eu fiz Olha, Liz Não dá Um espaço físico Vocês são crianças Aí ela olhou para mim E fez Mãe, deixa eu sonhar Vem Minha gente Isso foi uma coisa Eu digo É realmente, filha Vamos sonhar Então vamos sonhar junto aqui Quem é que vai trabalhar Nessa casa Ou seja Eu vou ter que botar lá No FabLab Viu? Digo logo É broca É engraçado Raquel falando Do acreditar E Antes de falar Do acreditar Tem uma frase De Paulo Freire Que eu acho Uma das coisas Mais lindas do mundo Que é Quando ele diz Que Todo ser humano Nasce criativo O que O que lasca ele É o contato Com o adulto Principalmente Pais e professores São mais Responsáveis Por acabar Com a criatividade Das crianças Então acho que Uma das missões Fundamentais Óbvio que isso não é culpa Dos pais Do meu pai Da minha mãe Das professoras E professores que eu tive Toda essa galera É fruto do meio É fruto de um modelo De sociedade Que foi construído Para ser assim Para continuar Formando os bloquinhos Para encaixar no muro Entendeu? É sempre essa história Qual é o seu buraquinho Do muro Que você vai ser encaixado Para fazer Cumprir o seu papel E ficar sonhando Em chegar lá Não sei aonde Onde está Os 3% Da cara Dos beijos Dos 97 Então Essa reflexão É muito importante Sobre a necessidade De recuperar a criatividade Que é o ponto de partida De tudo que a gente faz E Aí um depoimento Aí tem uma história Da relação com o adulto Muito interessante Tem um episódio De A Vida é um Lab Que é um Uma série nova Que a gente Que a gente lançou hoje Ou vai lançar Tiara? Vai lançar Vai lançar ainda Eu acho Eita Hoje é amanhã Não? Amanhã Amanhã Pronto Amanhã A gente vai lançar Uma série nova Que é A Vida é um Lab E os primeiros episódios São com o Thelmy Killes Que é um menino lindo De 15 anos Parceiro da gente É sério De 15 anos É parceiro da gente E é massa Que Se você está no Instagram dele Bota aí Tiara Thelmy Killes Ele Ele se apresenta Como Como é Acho que é Engenheiro Inventor E designer Autodidata Disse ele tem 15 anos E aí ele fala Das invenções dele Dos projetos E tem uma hora Que ele diz Que ele despertou Para o potencial dele No dia Que ele pegou Um liquidificador Quebrado Que a assistência técnica Tinha dito Que não tinha mais jeito E ele conseguiu Fazer funcionar Aquele liquidificador Então ele percebeu Que quando O adulto Diz que uma criança Não pode fazer algo Isso não significa Que seja verdade Porque um adulto Diz que ele Um adulto Diz que não tinha mais jeito Aquele liquidificador E ele fez ter jeito Então por que Eu vou ter que confiar Nos adultos O tempo todo É muito massa Essa visão dele E A tua fala Do acreditar Ela se conecta Com Talvez A transformação Mais importante Que eu tenha vivido Nos últimos anos E ela está Diretamente ligada A perda Do medo de errar Isso foi determinante Para Por exemplo Fazer palestras Para mil pessoas Sem ficar nervoso Gravar um programa De TV Não sei se vocês sabem Eu fui jurado De um programa Chamado Batalha Makers Brasil Do Discovery Channel Eu fui jurado Desse programa Marcelo Taiz Era apresentador E A galera perguntava Tu ficava nervoso Rapaz, não Porque E tudo E antes Eu ficava muito nervoso Com as coisas Com a proposta Para fazer Para o cliente Com a negociação Com não sei o que Tudo era motivo Para ficar muito nervoso Betita acompanhou Eu melhorei um bocado Não é Betita Nos últimos anos E eu acho Que essa melhora Vem Da perda Do medo de errar Porque E nas palestras É muito isso Eu esqueço As coisas Eu digo o número errado Aí eu digo Pesquisa aí no Google Para ver se eu falei O número certo Não sei o que Porque na real E aí Esse é um recado Muito importante Para professoras e professores Ninguém sabe de tudo Ninguém nunca soube De tudo Tem pessoas Que conseguem acumular E decorar Uma quantidade imensa De coisas E mesmo assim Não sabem de tudo Então Acho que essa nova sociedade Que a gente constrói Ela é baseada No diálogo Ela vai ser Porque por enquanto Mas enfim Ela vai ser Esse futuro De 2054 Ele é baseado No diálogo Então Ninguém precisa Saber das coisas Porque Todas as informações Do mundo Estão disponíveis Na hora que a gente quiser Mas a gente precisa Aprender a fazer conexões E professores e professores São fundamentais Para isso Então Para o professor E para uma professora Ensinar as crianças Ensinar as jovens A perderem o medo de errar Elas precisam perder o medo de errar Na verdade Então acho que Talvez O maior desafio Seja esse E acho que Foi muito transformador Para mim E eu viajei Para caramba Agora Às vezes A galera solta uma deixazinha Aí Que aí É todo bom Tem até uma pergunta aqui Que é até para a Petita Como é que a gente poderia Ter mais escolas Funcionando assim O que é que precisaria Mudar delas Por onde a gente Poderia começar Então acho que já Pega até o gancho Também É legal O que é que a gente Precisa modificar Nas escolas Entendeu? Para a gente ter Essa escola de 2054 Como é que a gente Pode começar Né? Eu acho que a Diga Já começou É com esse O medo de errar Perder isso Porque a própria escola Ela precisa Vamos dizer assim Escola enquanto instituição Né? Porque não é só A professora O professor Os estudantes Começa também Mas se não existir De fato Uma É Na verdade Pode existir mesmo Porque se a gente For ver Nessa escola de 54 De 2054 Eu vejo muito A escola da Ponte Lá em Portugal E foram três professores Que se juntaram Disseram Vamos derrubar Esses muros Vamos criar Essa experiência Poxa Teve que Tio Rocha Paulo Freire Essa galera É muito Dormisco Exatamente Exatamente É Veja só Então Por isso que eu disse É uma coisa Muito da gente voltar E se inspirar Também Na própria Nas tribos Né? Na educação lá Se a gente for pensar Nas aldeias Africanas Indígenas Nessas experiências Então é tudo isso Que leva E você tem que partir Do medo de errar Porque virou A escola virou Aquele lugar Do Daquele saber Então se a gente Está ali Então se você está ali Trabalhando com projetos Né? Eu acho que Que Teo É um menino Gente Quando é de gadis 15 anos 15 anos Ele tem agora Isso ele está fazendo Desde que ele tem 6, 5 anos Então ele tem muito Essa questão Dessa aprendizagem Autodirigida Eu acho que isso é Um Que eu estava estudando Agora Esse termo Que de fato As crianças Os jovens A gente Também tem que ter Esse entendimento Do que me desperta O prazer Que é isso E o que eu vou buscar Para poder ter Essas experiências Esse conhecimento Então ele sempre Teve essa vontade Tinha muito Essa questão Ele não só constrói Não conserta E desmonta Ele constrói Ele faz Máquina de lavar Em miniatura É incrível Essa experiência Então ele escolheu Os temas Que ele quer aprender Então quando a gente Pensa Como é que essas escolas Vão ser Como é que a gente Pode proporcionar Mais ambientes Como esse Primeiro Tirando esse medo De errar Enquanto instituição Mas também tem Toda uma questão De De entendimento Das famílias também O que é que eu quero Para o futuro O que é que eu quero Para os meus filhos Então acho que É uma coisa muito Sabe Que tem que ser Muito construída E Experimentada Então primeiro A gente tem que estar Livre E a Né Sabe Livre Para que Tudo seja Desconstruído Essa O que é que eu espero Agora E o que é que eu espero Do futuro Para a gente poder Ter essas experiências Na escola E aí levando Escolas Como a gente Já tem oportunidade De estar Então a gente estava Em escolas públicas Construindo essas experiências Isso se transforma Em política pública Que aí a gente De fato consegue Chegar em mais escolas Essas experiências Que a gente tem Com vocês Em nada Construindo Então às vezes A gente vai aos pouquinhos Para que depois Isso tome conta De toda De toda escola O primeiro passo E o mais importante É abrir mais o diálogo Porque Hoje Sinceramente O maior inimigo Da escola São os pais E as mães São quem mais Atrapalha O redesenho Da escola Já cansei Que Betita Só tem o contato Com as escolas Quando a escola Já tem interesse Na gente Eu já cansei De ter De ter reuniões Com escolas Que a galera Diz Poxa Retado Eu queria Ter essa experiência Aqui No Na minha escola No meu colégio Mas aí Se eu botar Os pais vão reclamar Porque a gente está tirando Conteúdo Para botar brincadeira Para as crianças Não sei o que Ou seja Tem muita escola Que já gostaria De estar mergulhando Nessas coisas Que a gente está falando Mas Óbvio Depende É um negócio Que depende De quem paga a conta Que são os clientes E os clientes São quem tem A maior resistência A essa mudança Então a gente precisa Criar estratégias Que nos permitam Conversar mais Com os pais E com as mães Com as cuidadoras E cuidadores Dessas crianças Porque essas São os maiores inimigos Essas pessoas São os maiores inimigos Da transformação Da educação E talvez não tenham Culpa disso Pela mesma história Eles foram moldados Foram moldados Até esse pensamento Vocês que estão Estudando educação O tempo todo Perceberam Obviamente Que a mudança Já está acontecendo Quem estuda educação Percebe que a mudança Está acontecendo Agora quem está Na sua roda viva Da luta De tentar fazer grana Para pagar as contas Não sei o que lá E chega em casa Que é que o filho Tenha aprendido a tabuada Que é que o filho Tenha aprendido O que ele aprendeu Quando ele estava na escola Essa é a visão Mais burra que existe Que a gente precisa derrubar A gente não pode querer Que nossos filhos Queiram aprender A mesma coisa Que eu aprendi 35 anos atrás 30 anos atrás Pelo amor de Deus Esse é o maior desafio De todos Porque a gente também Tem medo de errar A gente tem medo De errar Que se não estiver Aprendendo isso Como é que vai ser Essas incertezas Então na medida Que a gente começa A entender Que esse mundo Ele não tem ainda Se fizer isso Vai acontecer isso A gente começa A compreender Olha as experiências Que essas crianças Estão tendo A partir de projetos E aí os pais Vão vendo E as mães Vão entendendo Como é que funciona Que a partir Desse brincar Que as crianças Vão desenvolvendo Como é importante Esse brincar Porque a gente nunca A gente nunca A gente nunca teve Quando é de Galizé Esse diálogo Que a gente nunca Teve o entendimento Da importância Da primeira infância Para o desenvolvimento Desenvolvimento Emocional Cognitivo Motor Tudo A gente não teve A gente está tendo Isso agora Então as mães E pais Estão começando A compreender Então de fato Eu acho Que vamos ter Diferenças E vamos começar Vai se levar Tempo Mas eu acho Que é o início Dessas conversas A gente também Perder o medo E dizer Eita, vamos Até às vezes A escolha da escola Que você vai ter Às vezes Fazendo parte Agora a gente está Tendo que fazer parte Da escola A gente está vendo O que funciona O que não funciona Quais são os projetos Que as crianças Se engajam mais Em casa Será que é aquele Livrinho ali? Aqui em casa não Será que é que Eu vou responder Isso nesse livro? Será que não são Projetos A gente fez Uma receita aqui De um cupcake Gente, foi A família inteira Para estudar matemática Foi incrível Editamos vídeos Colocamos letra Então era português Matemática Experiências da família Tudo para um projeto De uma receita E isso mobilizou Isso motivou Isso Mais vai aprender fração Com aquele negocinho Não dá Entendeu? Eu acho que é isso A gente vai vendo E a gente tenta Estar tendo essa oportunidade Lógico que nem todo mundo Consegue acompanhar Como queria Mas de uma forma Ou de outra Está tendo A gente está tendo Uma oportunidade Dizendo Olha o que funciona O que não funciona Olha quantas vezes Eu tenho que Falar para fazer Olha isso Sabe? Acho que é Abrindo aí E tirando esse medo Mesmo da gente Errar ou não E experimentar E uma coisa Não é para começar Montando o espaço maker Não é para começar Montando o Fabio Lab Na escola O espaço maker É uma consequência De um processo De engajamento De articulação Da galera Então o diálogo É o primeiro ponto O primeiro passo É conversar Com as famílias Sobre as mudanças Que estão acontecendo No mundo E como é importante Mudar Para acompanhar Essas mudanças Eu recebi hoje Um meme No whatsapp Que eu morri de rir Que era um Jogador de futebol Sendo entrevistado E ele diz assim Para mudar Tem que mudar Porque se for continuar Continua Maravilhoso É maravilhoso Eu achei incrível Para mudar Tem que mudar Quem muda Muda Quem continua Continua Cortella Tem um livro Que o título do livro É A sorte segue a coragem E assim E quando eu olho Lá para trás Quando a gente foi Saber um pouco mais Sobre o que é Só que danado Era maker O que é o maker Movement Enfim E quando a gente Olhou Eu acho que O grande diferencial Foi a gente acreditar No movimento Como um novo olhar Para a educação Como um todo A gente não se prendeu A uma cortadora laser Óbvio que tudo isso É importante Não se prendeu A uma cortadora laser A uma impressora 3D Porque na verdade O movimento Ele é muito Maior do que isso Ele é um novo jeito De pensar Um novo jeito De olhar É desenvolver habilidades Ele vai muito além disso E aí Quando a gente Eu acho que Eu acho que é por isso Que essa conexão Deu tão certo Porque a gente Tem essa vontade De fazer Tem essa vontade De mudar Tem essa vontade De se movimentar E a gente E a gente vai encontrando De como ele se transformou Quando eu olho Quando eu olho também Para a minha história pessoal Eu olho assim Eu falo assim Meu Deus Eu não me reconheço Se eu for olhar Para aquela pessoa De 15 anos atrás Eu não me reconheço mais E isso é muito Mas eu me permiti viver isso Eu saí E foi um processo E eu estou falando De 15 anos Então não é um processo Que acontece assim Da noite para o dia Ele é um processo Que leva tempo Requer coragem Requer crença Requer resiliência Então requer um monte De coisa Para você ir Se modificando Então assim Se eu olhar E ver que na minha vida escolar Eu não tinha coragem De fazer uma pergunta A uma professora Porque tinha vergonha E hoje eu estou aqui Batendo papo É incrível Você sabe E a gente precisa Se orgulhar E celebrar também Essas conquistas Porque você vai Se modificando E às vezes Você entra nessa roda viva E não vai percebendo De quanto você vai crescendo Mas assim É um crescimento enorme Porque se a gente pensar Em tempo Tempo De dias Horas e minutos 15 anos É muito tempo Mas se você for pensar No desenvolvimento De um ser humano 15 anos Passam sim Então assim Quando a gente Olha para o movimento Maker A gente vai transformar Pessoas Revolucionar a educação A gente acredita Numa revolução E assim Para isso A gente está Já caminhando Desde Há um tempo Mas assim Todo mundo Nessa mesma crença Para fazer acontecer Há 20 anos Eu pensava Quando é que eu ia ter Um negócio Que faturasse Um milhão de reais Por mês Hoje Eu penso Quando é que eu vou Conseguir trabalhar Seis horas por dia Minha meta Minha meta é essa Minha meta não é mais Um milhão por mês Minha meta é Trabalhar seis horas por dia Para ter mais tempo Para não fazer nada Para brincar Para ler Para Eu queria não fazer nada Eu vou ter a férias Semana que vem Por isso Você está falando isso É Eu não sei Quando é que ele vai viajar Agora Vou para a praia É E Eu vou ter a férias Se bem que a Marina Já está brigando comigo Porque meu primeiro dia De férias Seria na próxima segunda Eu marquei duas reuniões Em Recife Mas enfim Eu já disse que ia Trocar por dois dias Na semana seguinte Eu esqueci completamente O que eu ia dizer Mas enfim É Teve uma pergunta aí Se tinha FabLab Em 2054 É engraçado Eu não vi Acho que não tem mais não E sabe por quê Mais uma pergunta Para eu fazer Quando voltar lá Sabe por quê Eu acho que não tem Mais FabLab Em 2054 Porque deixou de ser necessário É É muito engraçado Quando a gente vai conversar Com as escolas E as escolas E a gente A gente acredita muito Que a gente não tem um produto A gente não vende um produto A gente vende um processo E um processo de construção De engajamento De empoderamento E autonomia E quando A escola parceira Ganha essa autonomia Ela não precisa mais Da gente E é engraçado Quando eu vou conversar Com as escolas Que eu digo Não, o objetivo da gente É que daqui a três anos Você não precise mais de mim Que você diga A gente não precisa renovar O contrato não Porque eu já aprendi Tudo aqui E agora minha equipe Vai tocar E a gente não precisa De você mais não Pode ir embora Aí a galera fica assustada Sem entender Porque eu disse Não, como assim Uma pessoa que tem um negócio Que quer ter lucro Que quer faturar Vai dizer Que o objetivo É eu não precisar mais dela Que doidice é essa E é lógico Que a gente pensa Em ter outras Outras entregas Para fazer E continuar Com parcerias Com essa galera Mas Num modelo Em que ao invés Dessa escola pagar 10x Ela vai pagar 2x 3x, 1x Sei lá O fato é Que se a gente começa Se dá certo Essa história da gente Daqui a um, dois, três anos As primeiras escolas Começam a não precisar Mais da gente Vão ter mais 200 mil escolas No Brasil Para 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 a gente fazer negócio E Como a gente acredita Na transformação Em escala A gente não tem A capacidade Humana De Gerar a escala Que a gente quer Se a gente tiver Que ir para cada escola Então a gente tem Que criar processos Em que a gente Perca o controle Desses processos E a história toda Se espalhe E sem depender da gente Se isso acontecer A gente vai conseguir Tirar uma grana legal E a gente vai conseguir Promover o impacto Que a gente deseja Entendeu? Principalmente Nas escolas públicas Se a gente Não tiver um modelo Em que a gente Se torne desnecessário Em algum momento A conta não vai se pagar nunca Porque é muito caro Fazer essas coisas Que a gente faz Entendeu? Custa muita grana Então O nosso negócio Depende Da gente conseguir Se tornar desnecessário Isso é muito doido E aí em 2054 Não tinha mais fabulado Eu vi que tinha máquinas Mas não tinha Tinha laboratórios Mas a galera usava Naturalmente Não precisava da gente Para fazer a galera usar Não precisava da gente Para puxar a galera Pelo braço Vem aqui Para aprender Como é que mexe uma máquina Todo mundo simplesmente usava Não precisava de fabulado Para isso Eu acho que vão ter fabulados Enquanto esse espaço De criação Quando ele está dizendo Que não vê É que ele não estava lá Puxando as pessoas Porque todo mundo ia A gente vai ter fabulado Nas praças Sabe? Nas escolas A gente não vai estar lá Porque toda escola Vai ser um laboratório De experimentação Todo canto vai ser fabulado Todo canto Vai ter um fabulado Na verdade A gente vai andando ali As coisas vão sendo construídas A gente vai ter mais ainda Né, Betita? É E Raquel Você falando aí É muita coragem mesmo Quando a gente fala sobre Esse movimento Quando você vai ter que fazer É um movimento Um movimento mesmo Você está ali Tendo que fazer Tendo que se colocar É uma coragem diária Mas participar Desse momento aqui Eu vi vocês falando Né Conversar de novo Com a Edgar Porque é diferente Da gente conversando No dia de trabalho É aqui onde a gente vai Reafirmando Os nossos propostos As nossas vontades E aí você diz Realmente É coragem E É ir atrás Né Fazer com que isso aconteça Né Então É É massa Fazer parte disso com vocês E E experimentar E criar E testar E não dá certo E volta E ver diferente Como é que podemos fazer Outras experiências Enquanto FabLab Outras experiências No ambiente da escola Né E sair Construindo novas coisas É isso aí Bom A gente vai Encerrando por aqui É E tem esse bom Chega a dar uma morgada Assim Né Bom 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 não Na verdade não está bom Bom é só assim Só Para não dizer assim Tipo ruim Né Não Bom não é Né Mas Antes de a gente ir embora Se despedir Eu queria pedir Para quem pudesse Ligar a câmera Para a gente fazer uma foto Porque a gente tem A gente tem uma tradição De fazer uma foto A gente fala sobre inovação Sobre um monte de coisa Mas a gente também fala sobre tradição Faz parte Então quem puder Não é obrigatório Ligar a câmera Para a gente fazer uma foto A Ana Flávia A Ana Flávia é responsável Pela foto Então se você não gostar de você A culpa é dela Essa é a história da tradição Eu disse, Raquel Toda semana A gente cria uma nova tradição Aqui em casa Que é Aí você acerta uma receita Rapaz, essa receita Ficou incrível Aí eu digo Nasce uma nova tradição Ou a gente cria uma brincadeira nova Aí a gente Nasce uma nova tradição Toda semana Eu digo umas três vezes isso A maioria não vira tradição Tá? Mas Mas faz parte Vamos lá? Vamos lá Ana Flávia Você dirige a Ana Flávia Com ou sem careta? Eu prefiro sem Eu prefiro sem Tá bom Então eu vou respeitar a Ana Flávia E vou sem careta Bora lá Lá vai Taca Festa Foi bom? Ela fez foto Estou voltando Olha para o lado É ligar É olhar para o lado Não acredito não Então foi Sai uns 30 cliques aí Não é possível Não prestou Não, Ana Flávia Foi 42 cliques Sou rápida Gente Olha É possível O bom vai sair Ela para depois ver 42 fotos Para poder editar Para ser Ah, uma mídia leve Está aqui para isso Ó Múveis e preocupação Muito bem Muito bem Faz um gif Faz um gif Para ver se presta Faz um gif Para ver se presta Manda a técnica Tu mesmo que não fica quietinho Eu vou tentar Fazer contigo Não, não manda esse serviço Para mim não Pelo amor de Deus Gente Então para a gente Só um minutinho Raquel Porque vê Isso aqui A gente está aqui Isso é exatamente No Fab Lab Quando se junta Vamos pensar em um projeto Vamos ser Porque eu acho Que é isso Que motiva a gente Essa alegria Esse fazer Esse brincar Então é um convite Imenso para todo mundo Fazer parte Dessas confusões Do criar Todo criar Ele tem que fazer Desse movimento Essa alegria Essa alegria Isso E a gente tem que fazer as coisas com alegria Eu não acredito em nada Que a gente não faça Seja lá o que for E a gente tem que olhar E dizer assim Bom Vamos fazer Vou colocar a minha energia Boa aqui Para poder fazer o meu melhor É nisso que a gente tem que Tem que acreditar E com otimismo também Mário deu um recado importante ali Ele botou o Fab City Eu estava esperando Que alguém perguntasse Por que Por que Fala tanto de 2054 Ninguém perguntou Ninguém teve curiosidade De perguntar Por que 2054 Gente Pelo amor de Deus É o seguinte Por que 2054 Boa pergunta Viu Raquel Boa pergunta Em 2054 Em 2054 70% da população mundial Estará vivendo nas cidades Então dá para imaginar Que Que boa parte dos problemas Que a gente enfrenta hoje Tendem a se intensificar Nesse futuro Se a gente não mudar Entendeu Eu fui lá E deu tudo certo Porque a gente mudou Tá bom Mas a gente precisa mudar Para poder acontecer E E aí existe uma rede A rede de Fab Labs Reúne mais de 2 mil Laboratórios Espalhados em mais de 100 países E Dentro da rede Surgiu uma rede De Fab City Que são cidades Que se conectaram Com o desafio De se tornarem Autossustentáveis Até 2054 Então tem um manifesto Com 10 compromissos Que a gente assumiu E Recife Assumiu esse compromisso Junto com Amsterdã Barcelona Nairobi São Paulo Sorocaba Curitiba Belo Horizonte Seu Enfim São 34 cidades E Troca experiências A ideia É criar ambientes De compartilhamento Colaboração Para a resolução Do problema Das cidades A gente A gente deveria ter feito Uma confusão Muito grande Esse ano Mas A gente já está Todo mundo Moendo No ano que vem Vocês vão ouvir Falar muito De Fab City Alguém bota aí Fab.city Que é o link Para vocês terem Mais informações Sobre isso E obrigado Viu Mário Pelo toque aí Que eu tinha passado Batido já Mais um Para ficar puxando Minha orelha Que esqueço De contar as coisas À direita E aí o outro mimo O outro mimo Teve Há um Semana passada Eu estava Num dia péssimo Mal humorado Com as notícias Chegando E tal E Eu tenho um grupo Que eu faço parte Que é um grupo De política O nome do grupo É Pega Fogo Cabaré Então é só discussão De política E E nesse dia Eu estava arretado Dizendo que tudo Ia dar errado Lascou tudo Não sei o que Aí Paulinho Gordo Amigo nosso Ele foi lá E comentou É E ainda tem gente aqui Que diz que o futuro É massa Então Eu quero dizer Que a gente não fica Com essa animação O tempo todo não Tá gente Tem dia Que a gente acorda Morgado Que a gente acredita Que a gente acorda Eu tenho o hábito De caminhar de manhã Eu saio com os podcasts Estudinho Ouvindo as notícias Até você volta já E troncha assim Aí tem que respirar E renovar o fôlego Fazer ioga E levantar o otimismo de volta É Tem coragem Porque Se os otimistas Desistirem Vai dar merda Então A gente precisa De mais otimistas Nesse mundo Isso Betita Mais alguma consideração Aí Agradecer Foi massa Obrigada a todas E todos Eu acho que é mais Isso É Mais descobertas Mais curiosidade Mais criatividade Mais trocas De experiência Que a gente Se torna mais humilde Para dizer Eita Estou aqui Aprendendo com vocês E acho que é Aprender sempre Esse ciclo E construir Construir juntas E juntos Essas experiências Esse futuro Não Esse presente Que a gente já está construindo É verdade Obrigada Do que a Diga disse Que foi o juntar Pessoas Que ele é um juntador De gente Vamos juntar gente Vamos juntar pessoas Para que esse futuro Realmente chegue em 2054 E seja Massa E que a gente participe dele É isso gente Vamos lá Sigam a gente aí Instagram Está aqui Está aqui Instagram O Divertito Está aqui do lado Tem canal Make É cheio de conteúdo Para vocês Tem Fábio lá do Recife Instagram LinkedIn YouTube Tem tudo que é canto aí Procura aí O que vocês acham Um bocado de confusão da gente Foi Tiara colocou também Até um formulário Com a gente aqui no chat Sim é velho Essa história do formulário É muito massa gente Porque A gente começou a recolher Alguns depoimentos De outras pessoas Que foram até 2054 E voltaram para contar Como é que estão As coisas por lá Na visão dessas pessoas Então se você quiser contar Para a gente Sobre sua viagem Até 2054 Ou quiser receber As notícias Dessas doidices todas E preencha esse formulário Do link aí Que Tiara botou E vai ter um bocado De novidade A gente vai ter Um desafio Da máquina do tempo Que Thelby Killes Que está no Video Lab E que vocês vão poder Assistir amanhã Ele vai apresentar Para tentar estimular Outras crianças A criarem máquinas do tempo Para ensinar pais e mães A fazerem essa viagem Porque para a gente Conseguir construir Esse universo de otimismo A gente precisa Se desprender Muitas vezes Da realidade Para se conectar Com um futuro Mais bacana Então vai ter O desafio da máquina do tempo Tem artistas envolvidos Eu mostrei aqui no início O clipe de Bruno Luiz Que está lá No Canal Maker também Tem vários artistas Criando obras de arte Sobre suas viagens ao futuro Manoel Quitério Daniel Ascioli Isabela Galvão Lascou Não devia ter começado Luizio Câmara Raoni Quem mais daqui? Então tu não sabe não, né? Marcuso César Maia Tem um bocado de artista Jéssica Paiva Tem um bocado de artista Que está criando Obras de arte Sobre suas viagens ao futuro E a gente vai compartilhar Com vocês Essas doidices todas aí Beijo, gente Valeu Eu vou pegar Essa máquina do tempo Para poder Responder seu formulário Beijo, gente Valeu Obrigada a todos Gente, foi massa Até a próxima Obrigada Até a noite